Opa, foda-se! Não, 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 ei! O meu amarelo foi botar-se! 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 Opa! O que é que acontece? Aí, para um enxado! Ah, foi para um enxado! Ah, se mencionar esse fácil de dança! Ah, foda-se! Eu sempre por aí! Não, 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 não! Não, não, não! Está lá o Zé! Está lá o Zé! Mas eu não posso fazer muitas vezes! O Diego era bom, não é? Foi a favor! Ai que defesa! Ai que caralho! Se ela vai com mais força, está a fudir! O? O? E o que é que é que foi bom, não era? Foda! O? 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 Você está pronto? Para. Filmar, para. Não, não, para. Quero dizer, caralho. Põe o Zé, o Ilario. Nemo se vi. Põe o Ilario. Ilario! Ilario! Ei, Ilario! O Zé! Isto é daqueles vídeos que iria para o Record, César. Isto não? Ei, eu. Pois é. Podemos pôr o Ixert e não queríamos que fomos acelerar. Filhaste-te isso bem? O quê? A bola ia vir sem entrar. Sim. Vai para a neta. Fonseca, isto é daqueles gols que iria para o Record, para aqueles vídeos. Está filmado? Filhau?